Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Meu nome é Mikael, sou um brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos no estado de Utah, mais precisamente no Condado de Salt Lake City e nesse canal eu mostro aqui a minha realidade e as ruas aqui do estado de Utah enquanto converso, trago você de carona, falo sobre vários assuntos e se você está aqui a primeira vez eu quero agradecer, seja muito bem-vindo ao meu canal se você já é um inscrito, eu quero agradecer a você, desejar as bênçãos do Senhor obrigado pela sua paciência e por estar sempre aqui comigo hoje eu estou aqui na cidade de Sandy, acabei de deixar minha filha na escola minha filha menor, tenho duas filhas, um de 15 anos e um de 5 e eu vim deixar de 5 anos na escola e estava refletindo aqui sobre algumas questões no último vídeo eu falei sobre a situação na Flórida, situação bastante difícil que algumas pessoas estão passando lá questão da apreensão, muitas pessoas, muitas famílias estão apreensivas em relação a esse projeto de lei de Senado que na verdade já é uma lei que foi assinada e sancionada pelo governador então muitas pessoas estão apreensivas em relação a situação na Flórida e várias pessoas depois desse vídeo que eu gravei tem entrado em contato comigo no meu Instagram, perguntando informações sobre o estado de Utah perguntando várias coisas e algumas pessoas falaram comigo sobre a dificuldade que eles estariam tendo de sair da Flórida e isso me deixou bastante preocupado e me fez pensar nesse vídeo para vocês para falar na importância do planejamento financeiro quando você é imigrante, quando você está no exterior na verdade quando a gente chega aqui muita gente se deslumbra com isso aqui pessoas assistem vídeos de outros youtubers aí eu não vou citar nomes porque tem muitos youtubers aí que falam sobre os Estados Unidos então muitas pessoas se deslumbram com o que veem nos vídeos e chegam aqui nos Estados Unidos acham que as coisas são fáceis que é só trabalhar que vai conseguir ter tudo que quis que quer que vai ter um carro bom que vai ter uma casa boa que isso e aquilo outro que você já sabe e as pessoas se deslumbram chegam aqui nos Estados Unidos e de repente vão se deparar com uma realidade totalmente diferente aqui é muito diferente do que se prega aí do que vocês veem na internet primeiro que quando você chega aqui a sua vida vai se só pagar a conta você muitas vezes tem que vender tudo o que tem no Brasil não tem nenhuma renda no Brasil, nada vem pra cá começar uma nova vida com aquela ideia que pregam pra você que você não pode ter plano B que os Estados Unidos tem que ser o seu único plano que eu discordo completamente disso eu acho que isso aí tem destruído muitas pessoas que vêm pra cá porque não são prudentes ao ponto de ter um plano B e aí vem para os Estados Unidos achando que vai dar tudo certo aqui que só depende da sua força de trabalho quando não é verdade não é verdade você não só depende da sua força de trabalho aqui nos Estados Unidos e muitos brasileiros chegaram aqui bem intencionados foram ver na Flórida foram ver em vários outros estados aqui nos Estados Unidos e quando chegaram aqui se depararam com uma realidade bem dura primeiro que eu quero dizer a vocês que pelo que eu vejo a maioria das pessoas que estão aqui dos brasileiros não conseguem se manter no status não conseguem porque é muito caro você prorrogar seu status aqui você pode até fazer uma extensão de visto pra mais seis meses você pode tentar uma extensão de visto tudo bem isso aí não vai custar tão caro mas pra você mudar o status pra estudante você tem que levar em consideração que quando você mudar o status pra estudante você vai ter que assistir aula e aí quando você assistir aula você começar a assistir aula você não vai conseguir trabalhar o tempo todo você vai ter que dedicar uma parte do seu tempo à escola porque se você não for pra escola você vai ter problema com os seus estados migratórios com os seus estados estudantes a escola tem a obrigação de informar ao governo que você não está cumprindo a sua carga horária portanto você vai infringir os seus estados e aí as pessoas vêm pra cá acham ah quando chegar eu vou conseguir e nessa história chegam aqui não conseguem juntar dinheiro pra fazer a mudança de status a maioria não consegue porque como eu já disse há um custo alto pra isso as vezes chegam aqui como estudante não conseguem mudar o status pra tentar um visto de residente permanente um EB da vida não consegue porque é muito caro as pessoas não conseguem juntar aqui 12 mil dólares 10 mil dólares pra fazer uma mudança de status só pra entrar com um pedido de residência permanente e aí deixam o status vencer expirar ficam fora de status essas pessoas não fazem isso por má intenção de maneira nenhuma ninguém fica sem status aqui porque quer ficar sem status ninguém faz isso a pessoa fica sem status porque não tem condições de mudar seu status eu não reprovo ninguém por causa disso porque eu sei que é difícil eu sou advogado e todo o meu processo quem fez foi eu mesmo eu mesmo fiz meu processo então eu não paguei advogado eu só paguei as taxas e aí as pessoas deixam o status expirar porque não conseguem mudar seu status o tempo vai passando e aí ficam numa situação difícil aqui nos Estados Unidos porque hoje nos Estados Unidos a verdade é que pelo que eu vejo aqui é muito difícil você juntar dinheiro aqui você fazer uma reserva financeira e é o que está acontecendo com o pessoal que vive na Flórida então algumas pessoas entraram em contato comigo no Instagram mandaram uma mensagem pra mim se você quiser falar comigo aí na descrição do vídeo tem o meu Instagram você pode mandar uma mensagem pra mim lá e aí na medida do possível eu lhe respondo e aí a gente bate um papo então muitas pessoas têm entrado em contato comigo querendo sair da Flórida porque realmente a situação da Flórida hoje é de pavor as pessoas estão apavoradas com a situação da Flórida pessoas de bem pais de família trabalhadores que estão sem saber o que fazer porque realmente a vida vai ficar mais difícil na Flórida e aí estão entrando em contato comigo falando que não tem como sair da Flórida não conseguem sair da Flórida porque simplesmente não tem dinheiro porque hoje pra você sair de onde você estiver nos Estados Unidos pra outro estado você vai recomeçar a sua vida quase que do zero você vai ter o conhecimento realmente você certamente vai ter aprendido uma profissão vai poder fazer sua vida em outro estado começar do zero como um trabalhador que já tem conhecimento na área que atua então já vai ser um pouco mais fácil mas tem a questão financeira também a questão financeira sim realmente é uma questão muito difícil pra você recomeçar uma vida porque você imagina você vai arcar com todas as despesas de mudança de lá pra cá mudar seus móveis alugar carro vir com sua família da Flórida pra cá alugar um apartamento aqui recomeçar o gasto é gigantesco então muitas pessoas não se prepararam financeiramente pra uma mudança dessa até porque não sabiam o que estava por vir na Flórida inclusive um pai de família entrou em contato comigo desesperado dizendo que não sabia o que fazer perguntando quais eram os custos que ele ia ter aqui no estado de Utah principalmente em relação ao aluguel e preocupado com as escolas não sabia o que fazer porque o que ele tinha na Flórida talvez não tivesse nem como trazer pra cá porque não tinha condições de alugar um carro da da U-Haul pra trazer a mudança dele então assim uma situação realmente desesperadora e tudo isso porque a gente infelizmente não por falta de vontade mas a gente infelizmente às vezes não consegue fazer uma reserva de emergência estando aqui nos Estados Unidos a maioria não consegue então eu fiquei muito sensibilizado com essa situação na Flórida muitas pessoas querendo sair da Flórida mas não tem condições de fazer essa mudança de recomeçar a vida em outro estado e isso aí nos leva a pensar será que a gente está conduzindo as coisas de forma correta aqui nos Estados Unidos principalmente no que diz respeito ao nosso planejamento financeiro será que realmente a vida aqui nos Estados Unidos é essa facilidade todo que pregam aí eu particularmente eu fico doente quando eu vejo um canal o cara está querendo vender carro para ganhar comissão não se engane o youtuber que vai lá na loja de carro para você mostrar os carros no vídeo dele ele quer ganhar comissão por venda naqueles carros eu não tiro eu não tiro o mérito dele porque ele está é um trabalho que ele tem ele está fazendo aquilo ali para ser recompensado mas eu acho que às vezes falta clareza falta transparência porque você vai numa loja por indicação do youtuber sem saber que você está pagando uma comissão para ele porque ele indicou aquela loja e aí mostra os carros lá os carros caros para você começar uma vida aqui nos Estados Unidos aí até você chega com capital aqui o capital razoavelmente bom você chega com capital e vai gastar seu capital num carro porque você viu que o youtube estava mostrando e era possível comprar aquele carro então é todo esse planejamento de começo de vida que às vezes nos traz uma bola de neve em relação a problemas financeiros porque quando você compra um carro mais caro você vai ter que assumir um seguro mais caro também é que seguro obrigatório então eles falam o valor da parcela mas não falam o valor de seguro que você tem que arcar com aquele seguro né e aquilo é um compromisso financeiro mensal você todo mês vai ter que pagar aqui e são essas contas essas despesas que nos impedem de ter de fazer uma reserva para que em momentos de urgência como esse que as pessoas de Anflora estão vivendo você passe mais dificuldade ainda que o quadro já apresenta para você então pessoal vamos filtrar bem vocês veem pés no chão chegou aqui nos Estados Unidos se trouxe um bom dinheiro segure seu dinheiro compre um carro de 3 mil dólares comece comece de baixo mantenha sua reserva trabalho você e sua esposa se você tem filho pequeno saiba que a situação para você aqui vai ser mais difícil se o seu filho não tem idade escolar a situação vai ser mais difícil para você se o seu filho tem idade escolar você tem que considerar que alguém vai ter um horário mais vai ter que ter um horário mais flexível para pegar e deixar os seus filhos na escola então tudo isso você tem que considerar o mais Estados Unidos é um país maravilhoso para você conhecer para você fazer sua vida para você trabalhar aqui tem segurança escolas boas uma boa saúde mas você tem que considerar todas essas questões e ter ciência que é importante demais você ter uma reserva financeira tá certo então esse foi o vídeo quero agradecer a sua a sua paciência em me ouvir aqui até o final na descrição do vídeo você tem aí meu Instagram se você quiser me adiciona lá manda uma mensagem que quando eu puder eu respondo tá ok então foi muito bom ter você aqui que Deus abençoe até a próxima tchau 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 tchau